Música Pessoal, bom dia a todos aí do canal Personal Foot ZO É uma grande transmissão aqui na Areninha São Carlos Isso é super importante, o trabalho aqui que vem desenvolvendo o Bruno No Personal Foot Real Itapevi E também o John com Guerreiros da Fé Excelentes treinadores que estão desenvolvendo o trabalho com a criança Tirando a garotada da rua, incentivando a escola Isso é super importante, esse relacionamento que a gente está tendo aqui hoje Primeiramente queria falar aqui com o professor Bruno Que tem treinado bastante essas crianças aqui todo sábado A partir dos 5 anos de idade E que ele fosse bem rápido e breve E falasse um pouco aí do trabalho do Real Itapevi Personal Foot Bruno, parabéns pela vitória Foi um excelente jogo, os dois times jogaram super bem E queria que você falasse um pouco aí do projeto, dessa trajetória E falar um pouquinho do jogo rapidamente Fala um pouco do projeto para nós Bom dia pessoal Quero agradecer a todos que acompanharam ao vivo a transmissão Acompanharam os jogos, os pais que vieram E o projeto é o intuito de tirar as crianças da rua mesmo Fazer o bem para essa molecada E o jogo hoje foi ótimo Todas as equipes jogaram bem Se posicionaram direitinho Meus alunos estão de parabéns E estamos aí para isso Para formar atletas e desenvolver o campeonato com os meninos E agradecer a equipe do Guerreiros da Fé O Joe O Amigão Tamo junto Jogaram muito bem também E é isso aí Bom dia É isso aí Bruno Parabéns pelo trabalho Um excelente trabalho Também estamos aqui ao lado do professor John Que vem incentivando essas crianças aqui no bairro do Do Rute Isso é super importante Olha que bacana Joe, parabéns pelo trabalho Eu queria que você falasse desde quando iniciou esse trabalho aí com você Sempre à frente Tirando essa molecada da rua Incentivando a escola Incentivando ao projeto, ao trabalho Primeiramente aí bom dia a todos Primeiramente agradecer a Deus Agradecer todas essas molecadas aí Por fazer meu dia sempre mais feliz Isso aí não tem o que explicar Como que eles deixam meu dia mais feliz Agradecer também o projeto aí dos meninos Que convidou nós vir até aqui Para mim é muita gratidão E saber também aí que a gente está evoluindo Cada vez mais vem umas molecadas dessas aí Com sorriso no rosto Independente do resultado E o nosso projeto é isso Eu fiz esse projeto aí já pensando no bem deles Tirar eles da rua Ainda mais que nós que moramos em comunidade Tem muita coisa errada Então eu trouxe eles para o meu lado Eles aceitou isso aí E nós estamos juntos É isso aí Que legal John Parabéns aí Um excelente trabalho Isso que é importante para nós Tirar a criançada da rua E incentivar E você lá Comunidade Fazendo esse excelente trabalho Vamos fazer aqui rapidamente Vamos perguntar aqui para o Fabrício O que ele achou do jogo Fabrício Foi um dos destaques do jogo hoje O goleiro fechou tudo Oi Fabrício Parabéns Queria que você falasse um pouco Do seu treinamento aqui na Areninha Então o treinamento aqui na Areninha É muito bom Porque os professores Eles ensinam Eles apoiam a gente Ensina tudo o que a gente precisa É isso É isso aí Fabrício Importante você estar aqui Importante você ter esse relacionamento O nosso canal hoje O nosso objetivo hoje Personal Foot ZO É craques do futuro É isso aqui A gente revelar uma jogada Um atleta que faz um gol Para isso que nós estamos fazendo esse trabalho E é um trabalho bem da comunidade mesmo Entendeu John É isso que é O projeto é para a comunidade Isso que é legal Tá bom Vamos falar então aqui com O João João Que é do Guerreiros da Fé Olha João Que bacana você participando desse projeto Aqui com o John Queria que você falasse um pouco Do seu treinador Do seu professor Do John É Ele chamou pelo time aí Já tem o que? Um seis meses né Seis meses nós estamos treinando Estamos evoluindo cada vez mais Chegando muito aluno aí Para treinar Para jogar E é isso aí Muito bom O importante é Ganhar Mas também perder Faz parte E é isso aí É isso aí É isso aí João É Nem sempre Perder É o resultado do jogo Vocês jogaram super bem É Eles deram sorte Fizeram aí três gols aí De bola parada De bola espirrada Mas O time do Guerreiros Está de parabéns Continue aí Com o projeto Viu John Apoiando essas crianças Tá Da comunidade Parabéns Vamos bater uma palma aí Para o professor Todo mundo aí Uma palma para o João Isso é muito legal Pessoal Parabéns Obrigado pela participação Grande abraço aí A todos do canal Personal FuteZ BAT Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma